Bom pessoal, na aula de hoje, vamos trabalhar agora a parte da caixa novamente, tá? Só que dessa vez a gente vai trabalhar alguns clichês, ok? Outros, ok? Alguns que a gente já viu, como 1, 2, 3, 1, 3, 4, desculpa. Vamos ver agora o 1, 2, 4, o 2, 3 e 4 e outros clichês em semicolcheio. E todos vão aparecer aqui para vocês. É basicamente um exercício baseado em uma anulação natural, um exercício de percussão, que a gente vai fazer na caixa, ok? Condução, hi-hat e bumbo. Independência, já vamos trabalhar esses 4 membros separadamente, ok? Então, eu vou tocar o exercício e depois eu vou explicar como vocês vão proceder no estudo, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, então veja bem. Eu fiz dois exercícios aqui. Usei no condução, no primeiro, os clichês. Eu usei no condução o clichê 1, 2, 3. E fiz todas as associações na caixa com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 e 2, 3, 4. Então, seria a parte da caixa. Isso aqui. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. O som está um pouquinho diferente porque está vazando aqui no microfone. Mas eu usei esses quatro clichês na caixa. Beleza? Eu usei eles em ordem. Então, como é que vocês vão proceder no estudo de vocês? Primeiro, vocês vão fazer condução e caixa. Apenas. Então, vai trabalhar a condução e a caixa usando esses quatro clichês. Depois, vocês vão colocar o bumbo. Ok? Depois de colocado o bumbo, que aí vocês vão entrar com o hi-hat. Porque vocês vão criando o raciocínio. Para quem for mais esperto, pode já começar e jogar direto. Ok? Então, sempre dá esse compasso vazio antes de começar o exercício. Para você se concentrar e tocar certo. Beleza? Então, é importante que o estudo tem que ser gradativo. Você começa devagar e vai evoluindo conforme o tempo. O segundo exercício, eu já fiz semicolchês totais aqui. E a partir daí, você vai colocando os outros clichês que a gente fez aqui. Que é um, dois. Dois, três. O três, quatro. O um, quatro. Um, três. E dois, quatro. Ok? Então, feito isso, vocês vão gravar esses exercícios gradativamente. Sempre aumentando a velocidade. Estudando com o metrônomo, como eu já falei nas outras aulas. E evoluindo em cima dessa base. A partir do momento que vocês trabalharem essa independência da mão esquerda, tudo vai facilitar para vocês. Eu já vim falando isso. Para tocar o samba, você precisa de independência. Então, trabalhe sempre a independência dos membros. Beleza? Então, é isso aí. Obrigado. Obrigado.